Olá, tudo bom? Sou o Carlos Lopes do canal Lopes Remédios Naturais. Sou especialista em plantas medicinais e outros tratamentos alternativos. E nesse vídeo vou te falar a respeito das pimentas de modo geral. Você gosta de pimenta? Será que a pimenta faz mal para a saúde? Você já, muitas vezes, já deixou de comer a pimenta achando que ela ia lhe fazer algo mal? Nesse vídeo vou te mostrar porque a pimenta arde e quais são as pimentas que mais ardem. Qual é a pimenta mais ardelosa do mundo? Você sabe qual é? E vou te mostrar também nesse vídeo o que você fazer caso você exagerar no uso da pimenta e quiser neutralizar os efeitos da pimenta ou o ardor da pimenta, a picância da pimenta. Se você quiser saber mais também a respeito de pimenta, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link onde você pode estar clicando nele e adquirindo um ebook maravilhoso onde você vai ver mais detalhes a respeito da pimenta. Muito bem, vamos ao que interessa. Na verdade, a pimenta faz parte de um alimento muito utilizado pelas pessoas no mundo todo e, na verdade, a pimenta, além de ser um alimento, ela também serve como remédio. Só repetindo a frase do chamado pai da medicina, Hipócrates, muito antes de Cristo, ele já dizia, seja o seu alimento o seu remédio, o seu remédio seja o seu alimento. E a pimenta, ela é um dos alimentos que também servem como remédio. Bem, a pimenta, ela tem vitaminas como vitamina A, vitamina E e vitamina C, além de outros componentes benéficos para a nossa saúde. O que faz a pimenta arder é a chamada capsaicina. A capsaicina é a substância ativa na pimenta que faz com que ela tenha a picância, o ardor. Na verdade, a pimenta malagueta, por exemplo, é uma das pimentas bem conhecidas aqui na região e que se considera-se que é uma pimenta bem ardelosa. Ela arde bastante, a pimenta malagueta. Mas a pimenta malagueta, ela nem se compara, nem chega nem perto da pimenta mais ardida do mundo, que é a Carolina Ripper. Inclusive, o ardor da pimenta é medido por uma escala chamada escovil. A pimenta malagueta, que é considerada uma pimenta bem ardelosa, ela tem 100 mil unidades de escovil. Enquanto que a Carolina Ripper, ela tem 2 milhões de unidades. Dá para imaginar o quanto essa pimenta, que é considerada a mais ardida do mundo, a Carolina Ripper, a quantidade de capsaicina que ela tem, né pessoal? Então, é interessante esse detalhe. E as pimentas, de modo geral, elas não fazem mal para a saúde. Só se a pessoa exagerar na quantidade de pimentas que ingere. Tanto é que existem países em que o consumo da pimenta é muito alto. Na Coreia, por exemplo, eles comem pimenta de forma até exagerada. Então, na verdade, as pimentas, elas não fazem mal para a saúde. Como já mencionado, ela é rica em vitamina C, rica em vitamina A e outros tipos de nutrientes para a nossa saúde. Quem tem gastrite não vai também se dar mal com a pimenta. Só se a gastrite estiver muito inflamada, ele vai sentir um certo desconforto. Geralmente, quando se exagera na dose, é que a pessoa começa a talvez sentir que a pimenta faz mal. Mas, geralmente, as pimentas não fazem mal. Bem, o que fazer caso você exagere no uso da pimenta? Muitas pessoas, eles recorrem logo à água. Começam a beber água, achando que a água, ela vai diminuir o ardor da pimenta. Na verdade, não. Isso não acontece, porque a substância que é responsável pelo ardor da pimenta, a capsaicina, ela só se propaga mais, ela só se espalha mais com a água. A água não tem essa capacidade de neutralizar o ardor da pimenta. Mas, existem duas substâncias que são capazes. Por exemplo, se você vai cortar a pimenta e não quer ficar com a mão com muita capsaicina, talvez você esteja manipulando ou cortando uma pimenta que arde muito. Então, você vai passar um pouco de óleo nas mãos. Depois que você cortar, porque o óleo, ele... As substâncias gordurosas, eles diluem essa substância capsaicina que tem na pimenta. Se você quiser diminuir o ardor da pimenta, caso você exagere no uso da pimenta, você está comendo pimenta, de repente você exagerou, uma boa dica é um pouco de leite. Porque o leite é rico em gorduras e as gorduras, elas têm uma capacidade de neutralizar essa substância chamada capsaicina. Então, um pouco de leite, leite integral, que é rico em gorduras, ele vai amenizar, ou se não, neutralizar quase total o ardor da pimenta. Bem, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que também gostam de pimentas. Não esqueça de clicar no link que tem o e-book, que fala sobre o poder da pimenta e mais outras receitas a respeito de pimenta. Então, se você quiser usar a pimenta com moderação, é uma excelente dica. É rico em vitamina C, vai auxiliar muito na sua saúde. E se você quiser neutralizar os efeitos da pimenta, é só usar um pouco de leite integral, que é rico em gorduras. Muito bem, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Muito obrigado por ter ficado comigo nesse vídeo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.